A composição é minha, de meu romance, Titi, e Leões também é nossa, e a gente não tocava essa música ruim há muito tempo, e deu vontade de tocar hoje, a chama Amor Ruim, ela é do Climão, e a próxima é uma música de Amos Prantos, que é mais ou menos a Cine. O Climão, em Copa, em Bacana, não era você, melhor assim, não que era engasganta, Tô me preparando pra quando você passar Dorme com essa, dorme com ela, dorme comigo Pinto o cabelo, vai pra Lisboa Sumida minha, bispa Dorme com essa, dorme com ela, dorme comigo Pinto o cabelo, vai pra Lisboa Sumida minha, bispa Eu delirei a cheque de fim, enquanto a cabana não é pra você Melhor assim, não quero me machucar Tô me preparando pra quando você passar Não aguento mais chorar Não aguento mais falar Dorme com essa, dorme com ela, dorme comigo Pinto o cabelo, vai pra Lisboa Sumida minha, bispa Jéssica Zafê Dorme com essa, dorme com ela, dorme comigo Pinto o cabelo, vai pra Lisboa Sumida minha, bispa Malha pra ela Merida com essa, dorme com essa, dorme com a cabelo Pinto o cabelo Com essa, dorme com essa, dorme com essa, dorme com ela Seu beijo com essa, dorme com esse, dorme com essa pausa Tchau, tchau. Tchau.